Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estamos aqui para mais um vídeo. E como diz aí no título, vocês já sabem o que se trata, que é o quê? A minha segunda e minha terça-feira em Vitória. Como vocês sabem, nos últimos vlogs que eu postei aí, eu viajei pra Vitória, né, dia 8 de outubro, na sexta-feira, porque eu ia ser madrinha de casamento no sábado. E eu ia ficar três dias lá. Eu ia voltar na terça-feira, 11 horas da noite, tá, gente? Então, se vocês estão curiosos pra ver a minha segunda e minha terça, vem comigo! Roda a vinheta! Gente, peço logo desculpa pelo barulho, tá? Eu tô aqui no consultório. Então, consultório em beira de pista. Aí passa carro, moto, tudo o que vocês imaginarem. Gente, esse vídeo vai ser curtinho, tá? Eu só vou reduzir o que foi que aconteceu. Então, gente, aí sobre a minha segunda-feira, não foi nada demais, tá? Porque choveu a segunda-feira inteira em Vitória. Eu desci pra tomar café. A Yasmin, porém, não quis descer. Ficou num quarto dormindo. Chegou um navio, um cargueiro, sei lá o que que era aquilo. E eu fiquei admirando ele pela janela, porque ele já estava de saída. Ele saiu, acho que era meio dia e pouca. Então, eu fiquei lá olhando e filmei ele saindo. Vou deixar aqui pra vocês. Junto comigo é nostalgia. E pedi o meu almoço também. Eu pedi o almoço pelo Uberest, o meu e o da Yasmin. E ficou uma tarde todinha no quarto, gente. E a janta eu também pedi. Eu pedi pelo iFood. Vou deixar passando tanto o almoço quanto a janta, tá? Eu acho que eu tirei só uma foto. E essa foi a minha segunda-feira. Nada demais do dia 11 de outubro. Vou deixar passando aí. Eu fico boba, gente. Como um trem desse tamanho, não afunda, né? Olha o peso disso. Olha só. Olha o tamanho. Fico besta. Pronto. Chegou essa manhã, ele já está indo embora. Ele está virando. Bem devagarinho. Sakurai Arrubi. É muito grande. Gente, essa parte eu nem tinha visto, tá vendo? Cheio de máquinas. Enorme. Fico boba. Tchau. 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 Gente, aqui tá chovendo a beça. Muita chuva. Pronto. Foi simbora o bichão. Partiu. Que Deus proteja todos que estão lá dentro. Então, gente, depois de vocês verem a minha segunda-feira chata em Vitória, a minha terça-feira, que foi o dia da volta, eu acordei cedo, fui arrumar as malas. Eu ia gravar pra vocês, só que eu acabei esquecendo de gravar. Quando eu fui ver, eu já tinha arrumado as malas, já tinha descido pra tomar café. Eu fiz o check-in, o check-out, no caso, no hotel, meio-dia, fui pro shopping. Gente, eu fiquei no shopping de meio dia e meia até as 10 e 15 da noite, as 22 e 15, porque o ônibus que a gente ia voltar ia sair 11 horas da noite. Então, esse período eu também não gravei no shopping, tá? Eu fiquei lá fazendo vários nada com Yasmin. No máximo que fizemos foi tirar algumas fotos. Então, gente, essa foto que eu vou deixar passando aí pra vocês foi o quê? Eu saí pra tomar um café em um quiosque que tinha no shopping e eu deixei a Yasmin sentada em um sofá, me esperando. Chamei ela pra ir, ela não queria ir, então não toma café. Aí eu deixei ela me esperando, só que o quiosque é em frente, praticamente, ao sofá que ela estava aguardando. Dava pra eu ver ela de longe, porém ela não conseguiu me ver. Então, gente, o que aconteceu? Sentou um senhor em frente a ela, no sofá da frente, e ela tava mexendo no celular e ela começou a observar que o senhor estava olhando ela, encarando ela. Tá bom, ela ficou quieta, chegou até a tirar uma foto do senhor. Aí, beleza, eu tomei o café, que só fui tomar um café mesmo, porque senão me dá dor de cabeça. E fui, voltei lá. Quando eu cheguei lá, o senhor tava sentado, né, já tinha saído, no caso. Aí ela falou que o senhor estava observando ela, ela tava se sentindo desconfortável, chegou a tirar até uma foto dele, me mostrou a foto, e falou que ele chegou perto dela e perguntou. Porque assim, quando eu fui tomar café, esse senhor já estava e tinha um pessoal do lado dele. Mas até então, eu não tinha observado nada de diferente, e fui tomar um café. Ele chegou até ela, se aproximou, perguntou de longe mesmo, se a moça que tava com ela, que no caso era eu, se era a mãe dela, ela falou que sim, que era a mãe dela, e perguntou se eu era casada. Aí a Yasmin respondeu que sim, que eu era casada. Aí ele pegou e falou assim, ah, eu posso ficar sentada aqui? Aí a Yasmin, pode? Aí ele ficou sentado, só que ele ficou observando ela. Beleza. Até aí tudo bem. Tomei o café e voltei, a Yasmin foi e me contou a história. Ele já não estava mais lá, já tinha saído. Vocês acreditam que passou mais ou menos assim, umas meia hora ou quarenta minutos, o senhor veio de novo, eu já estava sentada, como ela já tinha me contado, a história já estava assim, incomodada. Ele chegou até ela e falou assim, ah, acredita que eu perdi o Uber? Aí a Yasmin, ué, chama outro. Aí ele pegou e falou assim, e aí, já fizeram muitas compras? A Yasmin, não, só estou esperando meu pai, que já está chegando. Ele, ah, ele já está vindo? Está sim, já está até aí embaixo. Ele, ah, está bom. E foi embora. Ele estava tomando cerveja, gente. Então, nesse período que eu fiquei no shopping, até da hora de ir até lá o terminal, eu fiquei meio que cismada, mas também não vi mais ele, não apareceu. Então, a minha cara dessa foto que está aí, é porque a Yasmin tinha acabado de contar a história, em seguida ele apareceu, aí eu estava com a cara de indignada, entendeu? Só para dar uma explicação. Então, gente, vocês acreditam que é a primeira vez que eu fico em um shopping 10 horas, porque eu fiquei 10 horas naquele shopping e eu não comprei nada. Eu fiquei indignada comigo mesma, porque eu não comprei nada, nada, nada. A única coisa que eu fui lá foi almoçar, lanchar e jantar. E aguardar, esquentar o sofá que estava lá, gente. Eu estou indignada comigo mesmo, até hoje, vocês acreditam? Meu marido ficou assim, eu não acredito que tu andou no shopping e não comprou nada. Pois é, gente, não comprei nada. Sintam-se orgulho de mim, tá? Por favor. Nem sei se essa é a palavra certa, mas enfim, vambora para o vídeo. Almoçamos, lanchamos e jantamos um lanche que eu comprei no Burger King que eu também não filmei para vocês. E a noite toda estava chovendo, tá? A minha caminhada do shopping para onde eu pego o ônibus, pegaria o ônibus para voltar, era deserta, deserta. Eu estava morrendo de medo para passar lá com a Yasmin, mas graças a Deus e a misericórdia do Senhor deu tudo certo. Então, essa foi a minha segunda, foi a minha terça, tá? Esse foi o vídeo bem curtinho para vocês, só para não ficar sem conteúdo no canal e dar uma explicação para vocês, tá? Da segunda e da terça que eu não falei nada aqui. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Estou rumo ao 800 inscritos, seja o que Deus quiser, tá? beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Fui! Fui! Fui!